E aí galera, beleza? Rafael Niercarz, mais um vídeo aqui pra vocês. Vou colocar um vídeo aqui hoje, que o pessoal pergunta pra mim sobre a relação de marcha. O pessoal acha que meu câmbio, sendo um câmbio bem longo, sendo que é melhor, o pessoal acha que é melhor. E não é, tá? Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa importante nesse vídeo aqui. Confere aí. Ó pessoal, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês, eu saio com 4.000 RPM. Poderia ter saído com um pouquinho mais também. E na segunda marcha já cai ali 4.200, 4.300 RPM. Essa é a queda de RPM. E isso daí é muito ruim, visando performance, tá? Pro carro conseguir subir o giro mais rápido e pegar a velocidade mais rápida. Quanto mais baixo o giro cair, pior é. Principalmente com motor aspirado 1.0. Se fosse um carro turbo, ele teria força. Olha lá. Caiu 4.500 RPM. E aí vai melhorando essa queda de RPM. Porém, o câmbio é muito longo. Dá 120 de terceiro. Ou a quarta já cai ali nos 4.800, mais ou menos. Já começa a ficar melhor. E a quinta vai até 170.000 e a quinta já entra um pouquinho melhor. Agora vamos ver o Sandero. Olha que maravilha. Olha. Cai na cara do gol, mano. Mano, maravilhoso. É isso aí que eu queria no ônibus. Você curte? Então, galera. Para vocês poderem entender o que eu estava falando ali sobre a queda de RPM, a gente tem que ver o gráfico do dinamômetro, tá? E não importa a potência de pico. A gente tem que ver e pensar na faixa útil que o carro tem. Para você conseguir aproveitar a faixa útil que o carro vai fornecer, a potência que o carro vai fornecer. Então, no caso do meu carro, a faixa útil dele é acima de 5.000 RPM até o corte, que ele vai ter acima de 50 cavalos de roda, tá? Então, assim, toda vez que eu troco de marcha, por conta da queda de RPM ser ineficiente, né? Porque se é um carro voltado para a economia, a queda de RPM acaba caindo ali na faixa dos 4.200 a 4.500, onde o carro tem 42 a 45 cavalos de roda. E essa diferença daí até os 5.000 RPM dá 5 cavalos de roda. Ou seja, às vezes, na maioria das vezes, você fazendo um escalonamento melhor no seu carro, você consegue ter mais eficiência nas trocas de marcha e fazer o carro render muito mais do que ele, tal, com o câmbio original. Então, galera, esse daí é o gráfico de potência do Sandero RS, tá? Do Murta. Ele tinha mapa, né? Tinha o remap, escape, filtro e o remap. Ali, ó, acima de 5.000 RPM, já tinha 105, 115 cavalos de roda. Ele vai até o corte, até 6.500. Ele dá o pico de potência de 118, cai um pouquinho. Mas ele tá sempre na faixa útil. Ele vai até 6.500 quando troca de marcha, cai ali no 5.000 RPM. Ou seja, sempre visando o câmbio escalonado, visando a performance. Pro carro conseguir sempre estar aproveitando essa faixa útil de potência que ele fornece aí. Mesmo o carro sendo original, ele tem essa característica também. Olha que maravilha. Olha. Cai na cara do gol, mano. Mano, maravilhoso. É isso aí que eu queria no mundo. Entendeu, pessoal? A questão da queda de RPM e um câmbio escalonado da forma correta. Às vezes, pessoal, você monta seu projeto aí turbo ou aspirado, você tem que pensar justamente nessa questão de você fazer um novo escalonamento no carro. Se você tem um carro turbo com muito torque, é bom um câmbio longo, principalmente nas primeiras marchas, para você conseguir tracionar o carro. Se você tem um carro aspirado, você precisa de um câmbio. Você precisa primeiramente passar o carro no dinamômetro para você saber qual que é a faixa útil do carro. Para você conseguir tentar fazer um câmbio mais escalonado. No caso dos fires, não tem relação de marcha, engrenagens para você conseguir mudar. Pelo que eu estudei, a melhor relação de marcha seria do 1.6R, que ele tem uma queda de RPM muito boa. Tem a possibilidade de colocar o diferencial mais curto, que esse meu Uno é um Uno antigo, onde ele tem uma coroa e pinhão com um dente a menos e ele tem uma relação mais longa. Não é à toa que meu carro pega 170 de quarta marcha e quando eu ponho a quinta marcha, mesmo ele caindo ali na faixa de 5.500 RPM, onde é o pico de potência do carro, ele não tem força para conseguir empurrar até o limite da rotação da quinta marcha. Ou seja, às vezes você tendo um câmbio um pouco mais curto, você consegue mais velocidade final e você consegue atingir a velocidade final do carro com a última marcha, não com a penúltima. Tá certo pessoal? Gostou dessa dica aí? Deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. Não se esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Valeu!